Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero muito que sim, gente, começando mais um vlog aqui no canal Espero muito que vocês gostem, não esquece de like, inscrever aqui embaixo no canal e bora pra mais um vídeo, gente Bom, gente, hoje eu vim aqui fazer unhas aqui no Estúdio Glow, gente, é um estúdio maravilhoso Onde, acho que elas só atendem mulheres aqui no Otocruvi, pertinho da minha casa E aí eu vim fazer meus cílios e vim fazer unha também, acho que eu vou fazer uma unha de acrílico Com uma unha de gel, e aí acabei de chegar aqui, gente, não gravei o caminho porque eu me perdi Tô sozinha aqui, ó, o Vitor é meu ex e sempre me ajuda Aí quando eu saio sozinha, gente, eu sempre me perco, sério, é incrível Eu errei umas ruas que não era pra errar, porque eu conheço aqui, gente, isso aqui é onde eu cresci, é aqui E eu não sei onde eu moro, mas enfim Aí cheguei aqui agora, eu vou filmar pra vocês um pouquinho de como que vai ser eu fazendo cílios, enfim Vai ser bem legal, o Vitor foi lá no braço com o cano hoje, então hoje estou sozinha, estamos sozinhas Hoje eu sozinha, o Vitor tá lá com o cano E é isso, vou filmar pra vocês, espero que vocês gostem de acompanhar a gente e vamos Cheguei aqui, gente, tem uma salinha aqui Espera Bom que daqui eu consigo ver o carro, ó Consigo ficar vendo o carro daqui, ó que fofo Gente, cheguei aqui no estúdio Glow, aqui está a Rebeca A mãe da Rebeca está ali É a Paula, né? É a Paula A Paula está vindo E eu vou fazer, gente, hoje eu vou fazer cílios, que eu acho muito lindo, faz muito tempo que eu não faço A última vez que eu fui só aqui com vocês, lembra? Faz muito tempo que eu fiz Faz mais de um ano, não faz? Ah, provavelmente Faz mais de um ano E aí eu vou fazer unha também acrílica Vou mostrar pra vocês o modelinho Vou querer um... É, amendoada que você falou, né, o nome? Amendoado Amendoado, modelo E eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês o processo, gente E bora O negócio aí tá salvando Sim Gente, eu estou aqui no preparo pros cílios Aqui na unha também, ó Vou tentar filmar um pouquinho pra vocês Mas eu vou estar com as mãos ocupadas E com os olhos fechados Então aqui vai ser impossível Mas eu vou tentar Quando nós acordamos Hear the birds and see the sun Side by side, our fears are done All the good times just begun Don't we know what we have? Let's hold on tight Found what we're looking for in life Vem aqui, não sei o que ele tá fazendo aqui Vem aqui pra meio buscar Na verdade Porque a gente vai pra outro lugar E aqui, gente Olha que espaço gostoso É muito gostoso aqui, ó Cheio de árvore Aqui é a, tipo, sala de espera, né Que você entra e espera aqui E aí tem até um sinuquinho aqui Pra quando vim com o marido Ficar jogando Os meninos estavam jogando aí Gente, olha essa unha, mano Eu preciso mostrar meus cílios pra vocês também Olha essa unha Tô apaixonada, encantada E aqui é muito lindo, ó Estúdio muito fofo Gente, acabei de fazer Olha esses cílios Olha essa unha Eu vou mostrar melhor pra vocês Mas deixa eu só falar pra vocês um negócio Eu tava aqui Aí eu tava aqui Aí chegou uma moça Que é amiga das meninas aqui do estúdio Essa luz aqui tá atrapalhando, né Que ela vende, gente Bolo num pote E eu peguei um Queria mostrar pra vocês Experimentar junto com vocês Porque assim Hoje eu não comi nada, gente São cinco da tarde Eu não comi nada hoje Se eu falar Mas eu não comi literalmente nada Nada Eu não botei nada na minha boca Olha esse bolo Olha também esse bolo Eu vou também Eu vou deixar aí o Instagram dela Ela é É arroba bolariaoliveira Então ela entrega aqui Ela mora aqui perto da zona norte De São Paulo Tucuruvi Então caso você for E queira experimentar o bolo dela Esse aqui é o Red Velvet Parece ser muito gostoso Eu vou só fazer um bumerangue dele E eu vou experimentar junto com vocês O Victor foi lá no Brás Mas eu comprei pra Lili Mostra que eu não vou lá Eu tinha que comprar alguma coisa Mostra aí Eu vou dirigir Ah, ele comprou cavalo Gente Ela ama cavalo Eu lembrei dela já Ela ama cavalo E olha o que eu achei Ai, mamadeirinha, gente Ela queria muito Eu vejo ela Ela quer colocar a mamadeira dela Nas bonecas dela Então o Victor Eu comprei essa bonequinha aqui Essa mamadeirinha pra dar pra ela Ai, que fofo, meu bem Amei E aí agora a gente vai As meninas Acho que vai lá na casa da Paula Não sei Segura aí a câmera Amor, o que você achou? Me fala Amei, amor Só não vi a unha ainda Eu tenho que mostrar pras meninas ainda Também com detalhes Só vi o cílio Vem aqui a unha Nossa, que linda Gostou? Tem até Tem até diamantes Eu tenho com pedrinhas Diamantes Eu quero comer esse bolo Gente, acabei de experimentar aqui O bolo Cadê? E eu falei pro Victor Mano, não vai dar certo Por quê? Essa mulher Vende bolo aqui na zona norte Onde eu moro E eu amei O que você achou, amor? Muito bom Gente, eu tô É um Eu nunca tinha experimentado Bolo de red velvet Então assim Eu tava com uma expectativa E a expectativa foi preenchida Que delícia Não é um bolo enjoativo É um sabor Que eu não sei explicar pra vocês É um sabor fora do normal De verdade Comprem Vale a pena Ela Faz bolos Deliciosos Gente, deixa eu mostrar as unhas pra vocês Ela fez essa unha Acho que é de acrílico E aí eu pedi pra ela colocar umas pedrinhas E gente A delicadeza dessa unha É porque eu não fiz a quadrada Porque a quadrada tem risco de machucar Porque tem uma ponta Por conta da Lili Então eu peguei essa redondinha Que não tem ponta nenhuma Que é menos isso que eu disse Porque assim, na verdade Minha unha era grande Só que aí eu adaptei o estilo curto Então eu não tô acostumada com unha grande Ainda vou apanhar um pouquinho Então ela fez esse estilo aqui Que eu particularmente gostei muito Vou ver se eu vou me adaptar com ele Pra vir aqui E vir fazendo as manutenções Aqui no Estúdio Glow Que é o Glow Estúdio Eu amei Agora eu vou mostrar os cílios Gente, esses foram meus cílios Ó Ó que lindo que ficou Dá pra ver, né Eu amei A Paula que fez Ela também trabalha lá no Estúdio Glow E gente, lá no Estúdio Tem de tudo o que elas fazem Elas fazem tatuagem Elas fazem Pirsens Inclusive da próxima vez que eu for Eu vou fazer um piercing Eu ia fazer um piercing agora Só que eu não posso Porque ainda tô na recuperação da minha cirurgia Mas a outra vez que eu furei Aqui o conche que fala Foi lá no Estúdio com as meninas E aí acabou saindo Fechando o buraco Mas eu amo esse piercing E da próxima vez que eu voltar Eu vou fazer um novo piercing E elas fazem vários outros procedimentos Se eu não me engano Elas também fazem depilação lá Tem um monte de coisa que elas fazem E fora que As meninas são incríveis A gente ficou lá O tempo que eu fiquei lá A gente conversou sobre tudo A Rebeca que trabalha lá também Ela fez lipo, né Então a gente tava conversando sobre cirurgia e tal Foi muito gostoso Elas são super simpáticas Elas só atendem mulheres lá no estúdio E elas são incríveis Um tipo de coração pra vocês E se eu não me engano, gente Lá embaixo do estúdio das meninas Tem uma barbearia pros homens Então tem, né Então quando você for Já marca pra você ir junto com o seu boy Enquanto o boy fazer a barba Cortar o cabelo Você fica lá Fazendo as coisas de mulherzinha Entendeu? Eu amei Estou completamente apaixonada Agora a gente vai buscar a Lili E o Victor falou que fez várias compras lá no Brás Né, meu anjo? Não, foi só isso, né Foi? Ah, Caio, então tá E aí Depois daqui A gente vai lá pra casa da Paula E eu vou filmar pra vocês Tá com calcinha, né Gente, olha onde eu tô Hello, people A casa dessa feia Vemos aqui A Lili Gente Esses meninos compraram Porque eles são duas crianças, né Esses carrinhos de controle remoto Compraram logo duas Na Range Rover E a Lili está com medo, gente Ela taca a boca toda suja É porque comeu Da Nete E aí Ela tá com medo Do carrinho andando aqui No chão Tá achando que é o que? Será, né? Nós chegamos aqui Estamos assistindo Um draus de varela E a Lili tá com medo aqui Isso aqui é porque tá no covo Ai, tem que guardar o carro Tem que guardar o carro Que delícia Mano, olha a siluca que eles compraram Não tô acreditando Olha o tamanho disso, velho E olha a Lili Como eles pegam no carro Como eu vou jogar Ai, mano Eu não tô acreditando, mano E é legal jogar assim por acaso? Parece ser mais chato Desculpa, Lili Ai, gente Miga, eu nunca vi no seu estúdio Miga, que penteadeira gigante Eu nunca vi Miga, olha o tamanho disso A sua outra, tipo Metade Gente, olha o tamanho dessa penteadeira Dá pra vocês terem uma noção Do tamanho que ela é? É gigante Chocada Minha bolinha do bigo caiu Ó, deixa eu aproveitar Vou mostrar meu look pra vocês Aqui Deixa eu me sentar aqui, gente Que brilho mais chique, entendeu? Acho que eu vou até tirar umas fotos aqui Essa luz é maravilhosa Olha essa luz Amei Hashtag amei Meu cabelinho tá assim, gente Já tá quase tudo cagado Eu tô mesmo, gente Apaixonada na minha unha Olha isso Olha que maravilhosa Ficou Aí aqui, gente Vou mostrar pra vocês Que que minha irmã Olha que lindo esse negócio aqui Gente, mamãe é muito metida Viu? Muito metida essa menina Olha só Vamos mexer Vamos forçar aqui nas maquiagens dela Aqui tem coisas Ali é base E pós Aqui tem, gente Olha, produtinhos É isso merecido Esponjinhas Da maquilã Terceira gaveta Temos o que? Chapinha e coisa de cabelo Quarta gaveta Quarta gaveta Temos o que? Coisas de unha e remédios Porque a Paula Pérez é benta, gente Ela tem que ficar usando Um monte de pomada Aí vamos ver aqui Na gaveta principal Hum, a principal tem sombras E pentes Escovas de cabelo E é isso Do outro lado Vamos lá O que nós temos aqui? Cílios Pózinhos E lip tints Passam lip tints Acho que eu vou passar uma base, gente Aqui tem óculos, né? Que ela tem coleção de óculos Aqui é demaquilante, né? E coisinhas Tipo água termal Aqui, água micelar É água termal que fala, né? Ou micelar Eu acho que é a mesma coisa, na verdade E aqui Nesses séries E aqui em cima Ela guarda os perfuminhos dela Aqui Batões Ai, esse espelho Ele tem luz, gente Olha que chique Ai, eu venho na casa do doutor Ficou foçando em tudo Entendeu? Minha irmã, eu posso E pincéis aqui Amei Agora eu vou ver se eu tiro Umas fotos aqui Nessa luz maravilhosa Essa luz aqui é incrível Eu tô amando Se eu vou arrumar a bandana Que tá toda caída já Talvez eu passe uma base na cara Não precisa passar máscara de cílios, gente Agora tem um rio É Extensão, né? Então é tipo assim Maravilhoso E é isso, gente Gente, ó Esse é outro jeito Que eu tô usando no meu cabelo Que é tipo Pra franjinha assim De ladinho Tá vendo? Que não é franjinha reta Que eu pego Dobro ela aqui Ó Calma Tem que arrumar Mas deu pra entender, né? Fica bonitinha assim também Fica bem tipo Mocinha bonitinha Tá vendo? Só sei que eu gostei É que agora Eu não tenho que arrumar É que eu botei a bandana É que a bandana não tá dando Mas deu pra vocês entenderem, né? Miga tá fazendo uma jantinha, né Miga? Ai, vai cair tudo Ai O que você vai fazer, Miga, pra gente hoje? Sempre mesmo Fricassei no caso Hum, gente Eu acho que eu não vou comer Porque eu comi agora Mas eu quero Eu comi besteirinhas Nossa, que colher boa, hein? Colher grossa Tá aqui temperando o freguinho, amiga? Tá meio congelado E esse feijão? Feijão Ele é branco? Não, porque tava de molho Eu vou fazer amanhã Ah, tá E aqui é o molho Eu tô toda detalhada Gravando aqui, né, gente? A louça da Paula é tudo rosa Como vocês podem perceber, né? Panela rosa aqui Tudo rosa Essa metidinha Patricinha O sonho da Paula Era ter sido uma Patricinha de Beverly Hills Gente, eu trouxe meu bolo Que eu ganhei lá Da moça Eu acho que eu vou comer agora Eu comi um pouquinho Vou comer mais um pouco agora É aquele natural? De orgulho? Depois você me dá um pedaço? Agora tá bom Agora eu vou comer esse meu bolo aqui De pedir com a Lily Que a bichinha tá Tá atento isso aqui Me disse Ela não vai acordar todos Ela vai acordar todos os vizinhos Todos os moradores Daqui do apartamento Cuidado com a cabeça Ela nem gosta Ai, droga Lily Eu vou pegar a Lily Eu vou pegar a Lily Ela puxa o cabelo Olha como ela abraça ele Abraço bem singelo Gente, chegamos em casa Minha cabela já tá toda detonada Gente, tá muito calor Muito calor Eu vou incidir umas roupas aqui em casa Ai, tem que tocar a bateria da câmera Droga, peraí A bateria tava acabando, gente Tive que ir lá trocar pela outra Ainda bem, gente Que eu tenho uma bateria em reserva Porque se eu não tivesse Provavelmente agora Eu ia ter que esperar a câmera carregar Demora, tipo, uma hora em pouco Pra poder gravar de volta Aí, né Eu ia ter que fazer minha tarefa Nem ia acabar gravando Vou incender umas roupas aqui, gente Mas tô com preguiça Hoje eu, na verdade Eu vou colocar no varal Aí eu estendi umas que estavam no varal Que já estão secas, ó Aqui já dobrei Vocês sabem, gente Que eu não passo roupa Por quê, Mari? Por que você não passa roupa? Porque eu odeio passar roupa Eu odeio passar roupa Desde quando eu me conheço por gente Agir embora E aí Bom, gente É assim Que eu douce Eu vou procurar Eu vou começar Boa noite Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.